Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo e antes de falar dos assuntos de hoje que são bem legais, eu quero deixar um recado importante aqui pra vocês, eu tô tirando meu peto, reduzindo minhas atividades aqui na TV Alviverde, esses vídeos que eu trago diariamente com opiniões, análises e tudo mais, não serão mais feitos aqui por mim, mas eu vou continuar fazendo de maneira ostensiva, pesada, naquele fluxo doido, na febre do rato, lá no Dividida, que é um canal que eu criei pra falar de futebol de maneira geral, mas eu vou mudar um pouco o foco do Dividida, vou continuar falando de outras situações do futebol mundial, mas vai ter um foco muito maior em Palmeiras, então isso que eu faço aqui, vai ser feito lá, tá? O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, se você gosta do que eu falo, se você gosta do que eu faço, me acompanha lá, manda um salve pros seus amigos, pros seus grupos de Palmeiras também, pra contar dessa pequena mudança, eu vou agradecer muito se você me seguir lá, o canal tá começando agora, agora, então vai ajudar demais com certeza, beleza? Então vamos lá rapaziada, vamos falar aí sobre as notícias de hoje, a primeira aí sobre o Hendrick, o Hendrick bidou, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o Hendrick já está disponível aí nos boletins da CBF e se o Abel quisesse e o Hendrick tivesse condições de atuar, já poderia jogar contra o Ceará, por exemplo, né? Eu acho que isso é apenas uma atitude protocolar do time, os times inscrevem jogadores, mesmo que aqueles que eles sabem que eles não vão contar, mas que por alguma precaução ou qualquer coisa, eles já estão inscritos no bid, caso retornem de um empréstimo ou qualquer coisa do tipo, poderiam atuar, então esse negócio do Hendrick é algo que eu vejo de forma protocolar, ainda que o Abel tenha dito que, ah, mas o Hendrick quando ele se recuperar da lesão, ele vai treinar e se treinar bem, ele pode jogar, ainda que ele tenha dito isso, eu não acredito que o Hendrick possa aparecer nessa temporada, até porque a concorrência é grande, não sei se muito boa, mas é grande, porque vieram Lopes e Merentiel para ocupar aquela posição, ainda tem o Navarro e também tem o Rony que estava jogando lá até ontem, até ele se machucar aí, então a concorrência seria muito grande para o Hendrick e nós temos compromissos muito sérios aí pela frente, não acho que daria tempo da gente preparar um garoto de 16 anos, eu acho que isso tem que ser feito com calma, talvez o Hendrick possa aparecer numa situação eventual de fim de ano, com o campeonato definido, aí você bota ele para fazer uns minutinhos ali, igual o Verón surgiu em 2019, fora isso, não acredito que o Hendrick passe a ser utilizado no Abel nessa temporada, me parece que é algo para a temporada do ano que vem, iniciar num estadual de repente, alguma coisa do tipo, me parece mais certo, é um caminho natural a ser seguido, para essa temporada, não acredito, mas vamos ver, quem sabe. Bom, a outra notícia é sobre o Bruno Tabata, que o Sporting recebeu uma oferta de 5 milhões de euros, que é o valor que o Sporting quer pelo jogador do mundo árabe, só que, segundo apurações de alguns veículos, incluindo o nosso palestra, o Tabata não quer ir para o mundo árabe, ele não quer ir, ele quer o Palmeiras mesmo, porque tem uma expectativa das comissões de que ele possa dar certo por aqui, o Palmeiras acredita que ele possa render, ele acredita que ele pode ser útil também, então o Tabata deve pintar por aqui, já tem gente dizendo inclusive que ele vai usar a 16 do Davidson, o Palmeiras tem pouco tempo para inscrever o jogador na Libertadores, então nos bastidores deve estar pegando fogo aí, talvez, nas últimas horas, a gente tenha a resolução desse caso aí, se o Tabata vai ser jogador do Palmeiras ou não, ontem eu falei com o Hugo lá do canal Defender o Sporting, um português, e ele disse que o Tabata não é um bagre, é um jogador de qualidade com a bola nos pés, tem uma perna esquerda afiada, mas que não tem intensidade, que não conseguiu ser titular no Sporting e que também não conseguiu contribuir muito para a equipe nem na fase vitoriosa, nem no título português ele não foi muito participativo em jogadas de gol, não é ruim, mas também não é um jogador extra sério, então ele falou até uma frase importante, o Tabata pode valer 5 milhões de euros para um clube da Europa, mas ele não vale 27 milhões de reais, ou seja, quis dizer que é um investimento alto para o Palmeiras, para um jogador que talvez não venha com status para ajudar o Palmeiras a melhorar, talvez venha para brigar por vaga, para ser um reserva e tudo mais, e que seria uma aposta bem grande. Então não sei se o Tabata vem ou não, se vier, só resta para a gente torcer, a gente não pode fazer muita coisa, enfim, é isso. Em relação ao Veiga, rapaziada, parece que pintou uma proposta de 7 milhões de euros no futebol turco, o que seriam cerca de 37 milhões de reais, e o Palmeiras negou, o Palmeiras espera pelo menos 10 milhões de euros, o que seriam mais de 53 milhões de reais pelo Veiga. 10 milhões de euros pelo Veiga me parece uma proposta relativamente interessante, mas eu acho até um pouco baixa, eu acho que o Veiga deveria valer uns 13 milhões, de 13 a 15 milhões, um jogador que tudo bem, ele já não é mais tão jovem assim, o Veiga está na faixa de 27 anos, aliás, na faixa não, ele deve ter 27 anos, tem 27 anos, isso mesmo, é o principal goleador do Palmeiras, então se você pegar, o Palmeiras vem sendo o principal clube da América, nas últimas temporadas, e o Veiga vem sendo o artilheiro desse clube, ou seja, ele vem sendo um dos principais meios do futebol sul-americano, e quando a gente pensa em outros jogadores que se destacam também, eu acho que 10 milhões de euros, apesar do valor ser interessante, acaba sendo um pouco baixo, eu acho que deveria chegar ali na casa de uns 13, 15, 12, vai, até porque para um clube europeu, essa margem né, bota mais 1 milhão, bota mais 2, bota mais 3, não que não seja muito né, é uma grana considerável, mas faz a conversão, a diferença de 3 milhões de euros lá, e para a gente, para a gente é muita grana, então se é para pensar em negociar o Veiga, eu acho que deveria ser uma proposta um pouco mais alta, inclusive eu espero que o Palmeiras não perca mais nenhum jogador nessa janela, se for para fazer uma reformulação no elenco no fim do ano, qualquer coisa do tipo, eu não sou contra cara, apesar de eu ter um medo da porra de perder, vai Veiga, Scarpa, Zé Rafael Danilo, de repente, e pensar em quem a diretoria vai repor, isso eu tenho medo do cacete, só de imaginar, dar um gelo na espinha, mas se for para fazer isso, que se faça no fim do ano, a gente já perdeu o Verón nessa temporada, eu acho que é uma perda técnica significativa, quando a gente olha para as opções que a gente tem no banco, eu não gostaria de perder o Veiga, de verdade, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, eu acho que 10 milhões é pouco, podia tentar conseguir um pouquinho mais, e quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever lá no Dividida, tamo junto, um abraço, valeu e fui!